Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos de volta com mais uma corrente de oração para agradecer o dia de hoje. Temos que agradecer a Deus por ter nos trazido até aqui. Deus cuidou de nós desde o momento em que acordamos até este exato momento em que estamos falando com Deus, agradecendo a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Eu espero, irmão e irmã, que o seu dia tenha sido abençoado, tenha sido um dia de vitórias. Todos nós temos problemas, temos batalhas, temos desafios, mas nós temos que entregar nas mãos de Deus e confiar, confiar que tudo será resolvido. Não importa o tamanho da montanha, não importa o tamanho do oceano, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do deserto, se Deus está comigo, se Deus está contigo, nós venceremos. Nós iremos transpor o oceano, a montanha, o deserto, vamos vencer a tempestade, nós vamos sair vitoriosos. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, abençoe a minha vida, proteja a minha vida, proteja os meus passos, proteja tudo, Senhor, que eu estou fazendo nesta vida. Proteja, Senhor, a minha família, proteja meus filhos, marido, a esposa, os netos, os tios, os pais, os avós, proteja todos nós, Pai. Ó Deus, como é importante, Senhor, a gente ter saúde, a gente poder sair de casa, trabalhar, fazer tudo o que a gente tem que fazer e voltar para casa. Isso é um milagre, é um milagre que Deus nos concede todos os dias. Todos os dias, Deus nos concede um milagre da saúde, um milagre da vida. Senhor Jesus, coloco no teu altar, Senhor, todas as pessoas que estão com algum problema de saúde. Ó Deus, o Senhor conhece todas elas, o Senhor sabe quais são os problemas que as pessoas têm. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu sangue sobre a doença. Ó Deus, cure, Senhor. Coloque tuas mãos nessa doença, Senhor, e cure. Não importa qual seja a doença, eu declaro cura, em nome de Jesus. Ó Pai, eu também peço, Senhor, para que o Senhor cuide, Senhor, das pessoas que estão com problemas de ansiedade, problemas de depressão, síndrome do pânico. Ó Deus, cuide dessas pessoas, Senhor. Entre na mente dessas pessoas, Senhor, e cure, Senhor. Tira todo esse lixo que está nessa mente, Senhor. Todos esses pensamentos enganosos, pensamentos, Senhor, que causam a destruição do ser humano, Senhor. Faça uma limpeza, Senhor. Faça uma limpeza. Faça morada, Senhor. Faça morada nessa mente, Senhor. Eu declaro cura. Cura para síndrome do pânico. Cura para depressão. Cura para todo problema psicológico, psiquiátrico. Eu declaro cura, em nome de Jesus. Irmão e irmã, creia. Creia, tenha fé. Diga. Diga para você mesmo. Diga para você mesma. Eu estou curado, em nome de Jesus. A minha mente está limpa. Não tenho nenhum problema na minha mente. A minha mente está limpa para a glória do nosso Deus. O meu corpo está limpo para a glória do nosso Deus. A minha visão está limpa para a glória do nosso Deus. A minha boca está limpa para a glória do nosso Deus. Os meus ouvidos estão limpos para a glória do nosso Deus. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue. Derrama-te óleo ungido sobre nossas cabeças. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu e está nos dando no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela família. Obrigado por tudo, Jesus. Ó Deus, que eu possa dormir, descansar ao teu lado. Ter bons sonhos, Senhor. Ter uma madrugada tranquila. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cuidar da minha saúde. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da minha vida. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da minha família. Ó Pai, eu agradeço, Pai. Perdoe meus pecados, Pai. Perdoe meus pecados. Controle, Senhor, os meus erros. Mostre, Senhor, dê sinais, Senhor, dos meus erros, Senhor. Ó Deus, eu quero, Senhor, viver na retidão, Senhor. Coloque-me no teu caminho. Perdoe os meus pecados, Senhor. Estou me arrependendo dos meus pecados, Senhor. Cuida da minha vida, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos e irmãs. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós, Senhor, o teu reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a maldição. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço, Senhor. Ó Deus, Pai querido, Deus maravilhoso. Ó Deus maravilhoso. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos, Senhor, a quem nos tem ofendido. E nos livra, Senhor, de todo o maldição, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão e irmã, durma na paz do Senhor. Durma na companhia do nosso Deus. Agradeça a Deus por tudo que tem ao teu redor. Agradeça a Deus por tudo que tem ao teu redor. Por tudo que você tem. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Que Deus te proteja. Que Jesus esteja no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja no teu caminho em nome de Jesus. Uma boa noite e fiquem todos na paz de Deus. Amém.